Então solta a vinheta, porque começa agora... Vamos lá, vamos lá, linhagem geek aqui, você ia dar essa notícia, mas, Emílio, você sabe que vai ter agora o Steven Spielberg. Tô ligado. Contestou-se publicamente sobre, obviamente, os ataques do Hamas no 7 de outubro, que teve e afirmou que irá registrar os relatos dos sobreviventes do massacre. Você sabe que ele já expôs, obviamente, o antissemetido, você conhece a lista de Schindler, que é um clássico. E ele fez um documentário da Hungria, ele ganhou até o Oscar. Tem um documentário também. Um documentário do Spielberg. Que são sobreviventes. Não é esse o Fabio, mas que é o... Não, 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 o Fabio, mas é a vida dele, bom também. Tem aquele dos caras que fazem a vingança lá do... Não, é um documentário que ele fez com os sobreviventes húngaros, judeus húngaros. Last Days. Last Days. Os últimos dias, é isso aí. Muito bom, acho que tem Netflix. Quero assistir. Netflix. Muito bom. Last Days. Muito bom. Bom, mas vale lembrar que ele é judeu, tem alguns diretores de cinemas que são judeus, né? Você sabe muito bem. Sim. Quem mais, Sammy, que é judeu e é da... Woody Allen. Woody Allen, também, é controverso também, algumas histórias. Mas esse eu não citaria. O ponto maior dessa história é que ele fez muito bem, o filme, e agora ele vai relatar isso daí. Você sabe que ele tem uma procedência judaica, a mãe dele, tem o Rabino de Lubavitch, tem um vídeo que viralizou agora, da mãe do Spielberg, você deve ter assistido, sendo consultado por esse Rabino, que não está mais entre nós, mas ele é um líder que tem muita moral, né, Betano? Ele disse o seguinte, abre aspas, abre aspas para o Spielberg, nunca imaginei que veria uma barbárie tão indescritível contra os judeus durante a minha vida. Os sobreviventes do Holocausto são os mais corajosos e valentes entre nós, e os seus relatos são um testemunho duradouro da resiliência e do espírito humano. Mas você sabe por que isso, né? Por quê? 20% dos jovens americanos não acreditam no Holocausto. Exato, teve a carta do Bin Laden que viralizou, você deve ter acompanhado. E teve aquela treta das universidades lá, as reitoras falaram que não conseguiam. Isso, MIT, Harris. Depende do contexto. Depende do contexto que você considera o genocídio de judeus. Depende, né? Exato. Bom, mas enfim, vamos esperar aí o filme. Vamos para a notícia do momento do dia. Seria o seguinte, cara, uma caçada sem freio. A PF faz operações em São Paulo contra o tráfico de drogas e desvios de produtos químicos usados na produção de crack Samidana. O principal alvo é a empresa Andidrol, não é isso? Uma indústria química em Diadema, na Grande São Paulo, que tem como sócio o influenciador fitness, que a gente conhece, que é o Renato Cariani. São 18 mandados de busca, apreensão, cumprido em São Paulo, Minas e no Paranã. Essa notícia, obviamente, precisa ser investigada. O Cariani, ele é sócio, me parece. Então, antes de a gente acusá-lo, precisa saber o que aconteceu. Mas a gente sabe que é um drama essa história. Não sei se você aprofundou, Samidana, se você sabe algo. Não, foi uma operação da Polícia Federal, inclusive teve apreensão. Eles batem na porta, não só da empresa, também da casa dele. Mas ele é sócio, duvido que ele fique na empresa. Mas aí vão investigar para responsabilizar os culpados. É muito estranho para a gente que conhece ele achar que ele está em... Que é um cara fitness, fala de saúde. Ele tem uma empresa, obviamente, suplementos. E aí, né, é a origem de a gente precisa investigar. Mas, obviamente, a Polícia Federal vai fazer o trabalho dela e a investigação não dá para a gente ficar... Por enquanto, é uma investigação. O que a gente não pode fazer é acusar a pessoa sem saber o que realmente aconteceu. Não dá para acusar ninguém. É que droga é um business que fatura mais do que todos, né? Estão falando que a empresa faturou 836 milhões. Mas, assim, é muita gente envolvida. Ele só está no holofote aí porque ele é um cara conhecido, um cara famoso. Mas tem gente para cacete, tem gente em Minas, tem gente no Paraná. Então, vamos ver o que vai rolar aí, né, bicho? A Justiça, ela negou o pedido de prisão do Ministério Público, que era para prender justamente o Cariani. Então, assim... Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas que pegou todo mundo de surpresa, foi, né? Que história, hein, bichão? Olha aí, meu. É, mas aí... Mas, às vezes, ele pode ser só botar o nome dele lá. Você tem o seu CPF, CNPJ lá numa empresa, não significa que você participa de ela. Normalmente, essas empresas... Certo. Normalmente, essas empresas... Eu não sou advogado de ninguém, mas, normalmente, a gente sabe muito bem isso. Você associa o seu nome a uma empresa. O cara produz lá e fala, ó, eu tenho isso. Eu quero que você seja... Mas você vai ganhar uma porcentagem de, sei lá, 10%. A Sabrina Assato é sócia de você enquanto as empresas. É muito difícil imaginar que ela esteja se gerenciando. E essa é uma eterna discussão recente. A gente teve a história dos bitcoins, né? Que teve lá. Verdade. A Tata Vernec, o Cala Raymond. Mas, pelo menos, em finanças, o que ficou estabelecido é que a empresa, que contrata, é responsável pelo influenciador. É que, nesse caso, ele não é só um contratado. Ele é sócio. Mas, provavelmente, os outros entraram com dinheiro e ele entrou com a imagem dele. A penetração nas redes. Vamos aguardar as investigações. Se tiver mais informações, estão tendo contato com o Cariani. Se ele quiser, o espaço está aqui aberto para ele falar aqui no Programa Pânico. Certo? Ó, a gente estava falando da Rússia. Essa notícia é interessante. Você confia na KGB, no Putin, porque... Oi, sumido. Parentes do Alexei Navalny. 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 Opositor do Putin na Rússia. Afirmam não saber aonde ele está. Eles tentam entrar em contato com o ativista político há cerca de uma semana. Você assistiu o documentário desse maluco? Eu assisti. Não viu o documentário. É incrível. Mas o mais louco, Emílio, que é a porta-voz dele, a Kira, afirma que os advogados dele compareceram a duas prisões onde ele poderia estar. E aí, o que aconteceu? Quando foram procurar, o cara está desaparecido. Então, você sabe como é na Rússia. Vai lembrar, como a gente falou aqui, ano de eleição. O Putin está lá no páreo. Mas esse cara abusou. Esse cara... Por quê? Esse cara abusou. Ah, porque ele assiste o documentário. Chama Navalny. É o nome dele. É Netflix. Se eu não me engano, está na Prime Video, na HBO Max, o Navalny. O que é incrível. É incrível esse documentário. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. É a história mais louca que você já viu na sua vida. Navalny. É um opositor do Putin. E aí, ele virou um fenômeno por ser opositor do Putin. E continuar vivo. E não conseguia... Aí, ele não conseguiu pousar em Moscou, né? Teve que mudar o voo. E aí, ele foi... Está preso. Está preso e sumido. Sumido agora. Está na Sibéria. Está muito azar, seu opositor. Ah, sim. Do Putin. Mas alguns desaparecem, né? Mas esse é o que está durando mais. Eu sou muito supersticioso. Eu evito... Mas você vê como é maluca a Rússia, né? Aquele... O pregolim lá. Prigozim. 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 Ninguém fala mais nada. Prigozim. Prigozim, cadê o Prigozim? Já era. Mas isso aí é de longa data, né? A Rússia funciona nessa parte. Mas ninguém falou nada. Já era. E é bom não falar também, né? Não. Se fala, desaparece. Eu amo o Putin. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. Tem mais uma ou a gente vai falar de outras coisas maravilhosas, espetaculares? Eu vejo o Delari do lado direito aqui da mesa. O Delari pode vir, Delari. Pode.